E olha aí, Fiel Corintiana, segundona de carnaval, segunda de muita informação no Corinthians, tem contratações chegando no timão. Essa semana já chegam aí novas caras no Corinthians, bora saber quem é? E o Rodrigo Garro joga de terno, né, Fiel? Comenta aqui embaixo se você acha que o Rodrigo Garro vai virar ídolo da nação corintiana, Fiel. Joga muita bola, que jogador o Corinthians contratou. Bora para as informações do Corinthians? Mas antes, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos logo para as últimas notícias do Corinthians desta segunda-feira, Fiel. Acompanhe até o final, tem muita informação importante para você, torcedor corintiano. Vamos continuar falando de Corinthians, porque a Letícia Contier está lá na nossa redação de esportes e vai chegar aqui, né, para falar do dia seguinte do Corinthians, depois dessa vitória. Depois de cinco derrotas seguidas, né, Lê? Boa noite para você. Agora a gente tem um pouquinho de paz no Timão ou não? Com essa interrupção aí dessa fase negativa do time? Boa noite, Lê. Boa noite, mas sim, tem um pouquinho de paz, a gente vai ver, a gente espera, né, que perdure essa paz, mas agora, então, o corintiano respira um pouquinho aliviado aí, depois dessa vitória de ontem diante da portuguesa por 2 a 0 no dia da estreia do novo técnico Antônio Oliveira. Estreou em casa com a torcida, com vitória, tudo de bom. E aí, os dois gols marcados por Maicon e Yuri Alberto, como vocês bem estavam falando, que foi duramente criticado nos últimos tempos, nos últimos tempos, até por causa da situação que o Corinthians se encontrava, né, que estava ali na zona do rebaixamento. Esse jogo foi muito importante, esse gol do Yuri foi muito importante para consagrar a vitória. E aí, ele foi ovacionado quando fez o gol e ficou muito emocionado por essa reação da torcida, né, por essa redenção que ele teve com a torcida que tanto estava criticando. E a gente vai dar uma olhadinha no que o Yuri falou ali na saída do gramado depois do final do jogo. Pode falar aí, Yuri. É gratificante demais, mas também é muito triste quando as coisas não estão para o lado bom, né. Acho que foi muito difícil, foi um momento difícil para mim, mas meus companheiros me deram todo o suporte. Minha família também, a minha filha, quando eu estou em casa, acho que o único momento que eu esqueço de tudo isso é quando ela está em casa. Então, agradecer a toda a minha família também por todo o suporte. E foi muito importante. Obrigado. Agora é Deus. Bom, muito bom a gente ver aí o jogador feliz, né, emocionado com essa redenção. E aí, falando um pouquinho em números, esse é o segundo gol dele nessa temporada, mas acabou de começar. A gente ainda está em fevereiro. No ano passado, ele fez 15 gols. Em 2022, pelo Timão, foram 11 gols. E aí, é claro, que o novo técnico, Antônio Oliveira, foi questionado sobre o que ele acha do Yuri Alberto. E o Tonhão, como disse o Garrafa, né, foi extremamente sincero. Vamos dar uma olhadinha. O Yuri é um grande jogador de futebol. Eu sou um fanzaço do Yuri. Não é por isso que ele vai jogar sempre. Portanto, aqui joga quem tem rendimento. Mas o Yuri é um jogador de grande qualidade. Qualquer equipa no mundo gostaria de ter o Yuri. Vamos resgatar o Yuri, trazer o Yuri para a gente. É um menino fantástico. Um jogador determinante, que pode a qualquer momento decidir um jogo. Um jogador muito comprometido com a face defensiva. Um jogador muito inteligente naquilo que são os movimentos e nessa variabilidade entre apoio e profundidade. Um jogador bastante interessante. Bom, a gente vê aí, então, parece, tudo indica, que vai dar uma liga e tanto aí entre o Antônio Oliveira e o Yuri Alberto. A gente espera que realmente dê certo e espero que o Yuri faça muitos gols e que essa redenção aí continue com a Fiel. Volto com vocês. Muito obrigada, Alê. A gente lembra até que o Yuri Alberto trabalhou com o Antônio Oliveira na época de Santos, quando o técnico era o Gesualdo. Vocês lembram, né? Isso, e ele mesmo falou isso na Zona Mista ontem, que quando o Antônio fechou ele mandou mensagem, ligou, ficou muito feliz porque já conhecia, né? Então os dois já tinham um trabalho anterior aí e acho que vai ser bom para o Yuri. Repito, o Yuri, ele pode não ser um primor de atacante, mas às vezes eu acho que a torcida pega demais no pé dele, sim. Passa do limite. É claro que você tem que criticar ele porque ele perde gols e ele é o atacante do Corinthians, mas às vezes eu acho que perdem a mão em relação ao Yuri Alberto. O Corinthians também está de olho nesse derby que vai acontecer no próximo final de semana contra o Palmeiras, é claro. Mas antes disso tem o Botafogo lá em Ribeirão Preto, lá na quarta-feira. Então, por isso, volta aqui Letícia Contier. Qual é a programação do técnico Antônio Oliveira para essa sequência, Alê? Bom, a programação já começou hoje com a representação dos jogadores lá no Parque São Jorge, né? Lá no CT Joaquim Grava. E aí, eles fizeram então, hoje pela manhã, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos, como de costume, o trabalho regenerativo. Os demais fizeram ali um trabalho em campo reduzido de posse de bola. Amanhã vão ser feitos os últimos ajustes, já que na quarta-feira o Timão viaja para Ribeirão para enfrentar o Botafogo. Notícia importante, Pedro Raul sofreu uma lesão. Ele sofreu uma lesão ali no músculo posterior da coxa direita. Ele estava atuando ontem, né? Diante da portuguesa, sentiu dores e saiu ainda no primeiro tempo. Foi substituído ainda no primeiro tempo. Então, Pedro Raul deve desfalcar aí nas próximas partidas. E aí, outros dois desfalques certos para o jogo contra o Botafogo, São Fagner e Raul Gustavo, suspensos. Sendo assim, Gustavo Henrique, que foi apresentado hoje, pode estrear. E aí, depois desse jogo de quarta-feira, é claro, foco total no clássico. E o Antônio Oliveira, então, chegou com uma semana bem agitada, né? É claro, começou com uma vitória, mas já está aí na mira um clássico, em tanto, com uma pressão sob os ombros do Antônio Oliveira. E aí, é claro que ele falou sobre essa pressão de comandar o Timão. Vamos dar uma olhadinha. Se eu quisesse de zona de conforto, tinha ficado onde estava, portanto, e nessa perspectiva, ainda para mais, tendo no meu anterior clube, muita gente que já representou o clube e a forma como falavam dele, ninguém ficaria indiferente. E quanto mais falavam, mais vontade tinha de representar este grande clube. Sei do desafio, mas também sei da minha capacidade, da capacidade e da competência, do profissionalismo e da organização que têm aqueles que comigo trabalham. E, principalmente, confio muito nos jogadores. Bom, é claro, né, estando no comando técnico do Corinthians, não tem como você não saber que vai ter uma pressão e tanto sobre o seu trabalho. Então, o Antônio Oliveira, é claro, está muito preparado, já sabe de tudo que envolve ser o comandante do Corinthians, ainda mais nesse período que ele chegou, que o Corinthians estava numa fase ruim, graças ao trabalho dele, aos jogadores, a boa atuação de ontem, conseguiu uma vitória, então, por enquanto, está em lua de mel com a Fiel. Mas, então, pela frente, tem um clássico muito importante. E aí, nesse climinha de clássico, já, aquele embatezinho, né, Corinthians e Palmeiras, no final de semana, teve uma frase aí do Rubão, que deu uma viralizada nas redes sociais. A gente vai dar uma olhadinha. Tem hoje ninguém de verde aqui, não, né? Vocês poderiam não vir de verde aqui, né, nas coletivas do Corinthians. Isso é bem legal. Bom, essa foi uma fala aí do Rubão para os jornalistas, dando um toquezinho aí que não é muito legal vir de verde ali no Parque São Jorge. Eu quero saber de vocês o que vocês acham, ainda mais antes desse clássico, nesse clima bem amistoso. Muito obrigada, Lê, pelas informações. O que você acha, Zé? Eu estava lá hoje no CT, né, para fazer a apresentação do Gustavo Henrique. Primeira coisa que eu entrei, eu olhei e falei, opa, será que tem alguém de verde? Já fui dar uma checada, falei, senão vou contar para o Rubão lá, tem alguém de verde aqui, que não pode. Então, assim, já fui dar uma olhada, falei, não, opa, não tem ninguém, ufa. Então, vai estar tudo certo com o Corinthians, porque não tem ninguém de verde aqui, a bola vai começar a entrar agora. Fiquei mais tranquilo, Garro. É, o problema do Corinthians não é a imprensa aí, como a camisa, ninguém vai, obviamente, vai cobrir um treino com a camisa do Palmeiras, algo que lembre Palmeiras. A cor verde, isso sempre existiu, existe entre torcedores, mas quando se fala de futebol profissional, ali no ambiente reservado, eu vejo que o problema do Corinthians é muito maior que isso. Não há muito, mas o Rubão jogou para a galera, ele estava embaixo com a galera, e a galera falou, tá certo, não pode ninguém de verde mesmo, porque aí ele vai mexer com o sentimento do torcedor, e o torcedor é assim, ele é apaixonado, ele é apaixonado, tá certo? Então, tem que tirar toda a grama do CT, a árvore do CT. Eu acho que não entra nessa polêmica, o problema do Corinthians é outro, não é a imprensa ir de verde. Bom, se a imprensa não for de verde, o Corinthians agora vai classificar a próxima fase, resolver o problema do Corinthians, o Gilberto vai fazer mais gols, vamos resolver o poder de criação. O Matias, o Matias Rojas vai começar a jogar bola, é só no interno de verde lá, entendeu? Não é assim, gente. Então, uma coisa tem que separar o profissionalismo de coisa de torcedor. Se a gente for dar bola para tudo que se escreve aqui também na internet, você fica maluco. Sim. O cara acabou de falar aqui, ah, tá pronto, o Garrafa é fisioterapeuta agora, sabe que o jogador vai se machucar. Pô, é só citar um pouco no futebol. E para você que falou isso daqui, o Pedro Raul que chegou, não teve uma preparação, o que aconteceu? Machucou. Infelizmente, a gente não sabe o chute que ele deu. Não precisa ser fisioterapeuta para entender isso, é só você estar no mundo do futebol, conversar com pessoas especializadas, você tem que fazer um trabalho. O cara chegou no aeroporto, deram calção para ele, deram meião chuteira e falou, vai para o jogo. É natural que essas lesões vão acontecer. O calendário do Brasil, todo mundo sabe, ou será que ninguém sabe, que é um jogo atrás do outro. E você no início da temporada, com a pré-temporada curta, a tendência é que tenha realmente número de lesões. E o Corinthians é o time que vai mais sofrer, lamentavelmente, é o time que mais vai sofrer, porque tem o elenco reduzido. E está aí, o jogador chegou no aeroporto, não fez nenhuma preparação, foi como titular. Está aí, já está machucado. Não é questão de ser fisioterapeuta ou não. E tem a impressão que o Antônio Oliveira vai fazer um bom trabalho à frente do Corinthians, viu? Eu gosto dele, ele vem de trabalho... Ele chegou muito bem, Zé. Chegou bem, chegou bem. Chegou bem na coletiva, chegou bem no emocional com o Yuri Alberto, foi fundamental para que o Yuri Alberto tirasse esse peso de cima dele. Na escalação do time, a gente já viu um time, era pelo menos um time... O Maicon está jogando como volante na posição dele. Dele, isso. Então, só com conversa ele já fez isso, tendo tempo mínimo para trabalhar, acho que a coisa pode engrenar. E é um técnico, ah, o cara trabalhou no Cuiabá, trabalhou no Curitiba, gente, mas é assim, a vida você às vezes começa com um trabalho e tal, vem numa crescente, aí você pega o Corinthians, tem a sua oportunidade de mostrar a tua capacidade, eu acho completamente normal. O Abel Ferreira treinou quem antes do Palmeiras? Para a Oc, gente. E chegou no Palmeiras hoje o quê? Um dos maiores técnicos da história do Palmeiras. Não estou jogando essa pressão para o Antônio, mas ele vem para fazer um trabalho para provar, é o grande desafio da carreira dele. E tem, assim, conhecimento para fazer um grande trabalho. Eu gostei muito da entrevista dele, foi muito legal. Mas tudo é resultado, né, Zé? Futebol, tudo é resultado. Isso é importante dizer. Calma, portuguesa, foi a portuguesa, calma. O Carpini que está todo mundo falando e tal, não tivesse ganho do Palmeiras, não tivesse quebrado o tabu, a pressão estava enorme em cima dele. Exatamente. Futebol é assim, lamentavelmente, né? O Corinthians que voltou a vencer na competição com boas atuações, excelentes atuações de alguns jogadores. A gente pode destacar aqui o Yuri Alberto foi um deles, o Yuri Alberto que fez o gol da vitória do Corinthians, o segundo gol da vitória do Corinthians, o Yuri Alberto que estava sendo perseguido pela torcida e a torcida que cantou o nome do Yuri Alberto ontem. Você vê como o futebol você consegue dar a volta por cima rapidamente. A torcida cantou o nome do Yuri Alberto. O Yuri Alberto começou jogando mais aberto pela direita no ataque e depois, quando o Pedro Raul saiu machucado, ele voltou a jogar de centroavante e foi como centroavante que ele fez o segundo gol. Além do Yuri Alberto, outros jogadores tiveram destaques no jogo de ontem. O Maicon, por exemplo, foi um dos destaques. Maicon, também muito criticado pela torcida, ontem foi aplaudido pelo gol de pênalti, e não só pelo gol de pênalti, como também pela excelente atuação com a camisa do Corinthians. Maicon foi muito bem. Agora, tem dois jogadores que eu quero destacar especialmente. Dois jogadores que, para mim, arrebentaram com o jogo. Foram muito bem mesmo. Um deles é o Garro. O Rodrigo Garro tem tudo para ser ídolo do Corinthians. O Garro, habilidoso, com garra, e aí não vai nenhum trocadilho com o nome dele, mas com muita raça, com muita garra, disposição. Jogador que não para no jogo o tempo todo, tocando a bola, se movimentando pelo campo inteiro, buscando a bola. Um jogador que não se esconde. É o tipo de jogador que a torcida do Corinthians gosta. Eu acho que o Corinthians acertou em cheio nesta contratação do Rodrigo Garro. Esse arrebentou com o jogo ontem. E o outro que arrebentou foi o dono do meio de campo. Esse que eu vou falar, então, foi o dono do meio de campo. O Ranieri. O Ranieri, o dono do meio de campo. Impressionante o Ranieri, como jogou bola ontem e vem jogando bola com a camisa do Corinthians. Então, são destaques. Muita raça também, muita vontade. Lembrando e guardando as devidas proporções, lembra bastante o Ralf. O Ralf era um jogador, assim, o cão de guarda da defesa corintiana do meio de campo do Corinthians. E o Ranieri também vai ser o cão de guarda do meio campo corintiano. Boa vitória do Corinthians, que venceu a portuguesa pelo placar de 2x0. Se livrou, portanto, da zona de rebaixamento. Mas tem compromissos importantes. Agora, é o seguinte. O Corinthians olha para a tabela de... Para as datas limites de inscrição no campeonato. A primeira data limite de inscrição no campeonato é no dia 16 de fevereiro. O Corinthians tem até o dia 16 de fevereiro para inscrever jogadores no campeonato paulista. E é por isso que o Corinthians está acelerando agora o processo, correndo atrás cada vez mais rápido para tentar inscrever jogadores no campeonato paulista. Para que o Antônio Oliveira possa ter mais opções dentro de campo. O Antônio Oliveira que estreou ontem muito bem, já surpreendendo no esquema tático, surpreendendo o adversário no esquema tático com três zagueiros. Embora ele tenha dito que o Caetano jogou de lateral esquerdo, que não jogou de terceiro zagueiro, mas na prática ele era um terceiro zagueiro. Quando o Corinthians atacava, ficava o Caetano jogando como terceiro zagueiro e o Fagner atacava bastante pela ponta direita. Foi muito bem o Antônio Oliveira na partida de ontem. O Antônio Oliveira que, aliás, veio para São Paulo e trouxe a sogra. Trouxe a sogra, ao contrário do outro português. Que não tinha trazido a sogra, que saiu do Corinthians por causa da sogra. Esse veio para São Paulo e trouxe a sogra. Boa notícia para os torcedores corinthianos. Bom, a respeito de Igor Coronado. Saiu uma notícia hoje de que o Igor Coronado já estava fechado com o Corinthians. Já estava fechado com o Corinthians. E aí o empresário dele, o Rafael Brandino, acabou respondendo nas redes sociais, dizendo o seguinte, que não estava fechado ainda, que era fake news. Porque para estar fechado com o Corinthians, teria que ter assinatura do documento das duas partes. Mas que o negócio está em andamento. E o negócio está em andamento, e eu posso falar para você, torcedores corinthianos, que o negócio está muito bem encaminhado. O Igor Coronado está sim fechado com o Corinthians. Jogador que se despediu do Awit Had, da Arábia Saudita. O mesmo time que jogou o Romarinho, que joga o Romarinho. Ele está fechado com o Corinthians, verbalmente fechado. Aliás, o jogador é corinthiano. O empresário dele é corinthiano. É da vontade dele jogar no Corinthians. E ele deve chegar esta semana ainda no Brasil, para assinar o contrato com o Corinthians. Um milhão e meio de reais por mês. Um milhão e meio de reais por mês é o que vai ganhar o Igor Coronado. Por esta contratação, o Corinthians vai pagar um milhão e meio de reais por mês. E acontece que é muito caro. Não é esse o salário dele. É a questão das luvas. As luvas, que é a premiação que o jogador recebe quando assina o contrato, que serão diluídas nos meses do respectivo salário. Então, é por isso que o Igor Coronado vai acabar recebendo um milhão e meio de reais por mês. Mas, entre Corinthians e Igor Coronado já está tudo certo. E ele tem tudo para ser reforço do Corinthians, ainda para esse Campeonato Paulista. Entrando no dia 16 de fevereiro, inscrevendo o jogador no dia 16 de fevereiro, ainda para esse Campeonato Paulista. Falta ainda o Mateuzinho. Cadê o Mateuzinho? Isso aí já virou uma novela, né, cara? Esse negócio do Mateuzinho. O Mateuzinho ainda está no Flamengo. O Corinthians aguarda os últimos detalhes para anunciar o jogador. Já disse que praticamente contratou o jogador, que o jogador quer jogar no Corinthians. O Flamengo aceitou. Só que o Flamengo quer a multa, no caso do Corinthians, atrasar o salário do jogador. Atrasar o salário. Atrasar o pagamento para o Flamengo. O Flamengo quer a multa. Quer que o Corinthians pague uma multa. Isso estabelecido no contrato. Mas, até agora, esse contrato não foi efetivamente assinado. Tem que ser assinado pelas duas partes para que o Mateuzinho seja anunciado como jogador do Corinthians. Então, Igor Coronado e Mateuzinho deverão ser os dois próximos jogadores do Corinthians anunciados ainda nessa semana de carnaval. O Corinthians que busca, além desses dois jogadores, mais um zagueiro e dois atacantes de lado. Mais um zagueiro, dois atacantes de lado. É o Corinthians em busca de reforços para o técnico Antônio Oliveira. É isso aí, torcedor corintiano. Você que está curtindo este carnavalzão, mas curte este carnavalzão com moderação e sempre ligado nas informações do Corinthians. Inscreva-se. E olha aí, filha corintiana, continuando agora com as informações do Timão. O Igor Coronado deve chegar aí até o final desta semana para assinar com o Corinthians. O Corinthians que precisa acelerar aí os trâmites, né, para inscrever o jogador ainda no Paulista. O Corinthians tem até dia 16 para inscrever aí novos reforços. Então o Igor Coronado já está chegando, já despediu do Altirad, inclusive até o Romarinho, né, o grandioso aí Romarinho já deu uma letra para ele que ele vai ter que cantar as buscas do Corinthians, né, nas redes sociais ele deu essa letra aí para o Igor Coronado, que já é praticamente aí jogador do Timão. E uma curiosidade do Igor Coronado, fiel, que ele é corintiano, o empresário dele é corintiano e ele negou propostas do Botafogo e do Flamengo. O Tite gostaria de contar com ele lá no Flamengo. O filho dele ligou para o Igor Coronado, mas o Igor Coronado deu a sua palavra que iria jogar no Timão. Já estava tudo certo, né, e o sonho dele é jogar no Corinthians e por isso aí o Igor Coronado fechou aí o contrato com o Timão e deve chegar ainda até sexta-feira, fiel, corintiana. Comenta aqui embaixo se você gostou dessa contratação e vamos continuar aí falando do Timão. E agora, fiel, gostaria de reservar um espaço aqui para falar desse jogador aí que está aparecendo aí, Rodrigo Garro, fiel. Que jogador que o Corinthians contratou? Não sentiu o peso da camisa, chama a responsabilidade dentro de campo, ataca, marca, defende. Ele realmente sabe o que é vestir a camisa do Corinthians e entrou totalmente comprometido com o manto corintiano. E comenta aqui embaixo, será que o Rodrigo Garro vai ser ídolo do Corinthians, fiel? Comenta aqui embaixo, ele tem tudo para ser ídolo. Foi a melhor contratação, né? A melhor contratação do Augusto Melo até agora, não sei qual foi a outra, né? É, acho que foi a melhor contratação mesmo, Rodrigo Garro. Comenta aqui embaixo se você acha que o Rodrigo Garro foi a melhor contratação do Corinthians para a temporada e se ele pode aí se tornar um grande ídolo da nação corintiana, fiel. Joga muita bola. O Augusto Melo acertou nessa, apesar aí de algumas atrapalhadas vindo ali, mas é normal também, né? Quem nunca cometeu erros, né? Mas o Rodrigo Garro, quando acontece um acerto, a gente tem que elogiar. O Rodrigo Garro foi uma baita contratação, uma baita contratação, fiel. Inclusive, eu me lembro que teve uma comparação na mídia sul-americana que ele era comparado com o Dela Cruz. O Flamengo contratou o Dela Cruz, porém os números do Garro na temporada de 2023 são melhores do que o Dela Cruz. A mídia estava muito empolgada com o Dela Cruz, mas por esse começo de temporada, apenas é um começo, né? O Rodrigo Garro mostrou aí para que veio aí jogar no timão e é um baita jogador. Me impressionou muito aí a categoria, da forma que ele joga e do jeito que ele defende, né? Essa camisa do Corinthians. Que nem eu falei, ele chama a responsabilidade. Ele quer que os companheiros toquem a bola pra ele, não se esconde do jogo. E tem tudo aí sim para se tornar um grande ídolo corintiano. O que falta é ganhar títulos, né, fiel? Tomara que ele levanta aí vários títulos com essa camisa do Corinthians. Comenta muito aqui embaixo o que você achou dessa contratação. Esse foi o vídeo de hoje. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto. Forte abraço. Se inscreva no canal. E vai, Corinthians! E senhora assiste? E se inscreva no canal. Tchau.